Música E aí, tudo bem? Lógico, porque você está no nosso canal, O Magriço Cibernético. Quero falar com você sobre um assunto muito interessante, filmes baseados nos livros da FUVEST 2018. Antes de mais nada, amorzinho, eu preciso destacar algumas informações muito importantes. Primeiro, assistir a um filme nunca substituirá a leitura de um livro. Primeiro, porque a linguagem literária e a linguagem cinematográfica pertencem a universos diferentes. Como você coloca na tela as metáforas Olhos e Cigano Oblico e Dissimulado, ou Olhos de Ressaca, ambas de Dom Casmu, de Machado de Assis. Ou o ritmo e musicalidade de As Ancas Balançam e as Vagas e Dorsos das Vacas e Touros, que está lá em O Rio Pedrez de Sagarana, Livro de Guimarães Rosa. Ou, fazendo o inverso, como é passar para o papel toda aquela tensão que é a entrada de Vader no finalzinho do Rogue One? Que cena bem construída, né? A Disney lacrou um perfeito jogo de ausência e presença de elementos. Imagem, som, ação. Olha, eu fico passado. Mas, enfim, é por isso que eu não quero que você seja aqueles chatos que assistem um filme e ficam toda hora falando Hã, faltou uma cena em Harry Potter, hã, não existia a Elfa Guerreira em O Hobbit, hã, tinha muito mais gente naquela batalha no aeroporto em Guerra Civil. Miga, para, deixa de ser purista. Curta o filme. Aliás, é tão gostoso ver como é que uma linguagem é adaptada em outra. Por exemplo, no filme Matrix, existe a constante preocupação em associar a figura de Neil à imagem de Cristo. Ué, você não sabia disso não, meu amorzinho? Pois é. Mas como adaptar o beijo da traição de Judas na traição de Cypher? Um homem beijando o outro? Ainda mais num filme tão asséptico como Matrix? Veja como ficou. O beijo da Falciane Judas foi substituído pelo sorriso amarelo da Falciane Cypher. Mas, vamos voltar à lista da Fulvestre 2018. É importante repetir, assistir a um filme não substitui a leitura do livro, ainda mais da dona Fulvestre, que cobra muito mais do que o conhecimento sobre a narrativa. Aliás, até mesmo o candidato que apenas lê o livro não consegue responder as questões da Fulvestre. É necessário associar a obra ao contexto literário, filosófico, histórico, político e até científico em que ela está inserida. Mas, como nem só de estudo vive o vestibulando, seria legal assistir a um filme para relaxar e ao mesmo tempo não perder o foco da matéria. Pode parecer incoerente, mas a vida é mesmo assim, mon amor. Então, fiz um ranking de 10 filmes ligados à lista de livros da Fulvestre 2018. Bora conferir quais são? Gente, gostei muito desse filme, o que até me fez perdoar certas pobrezas cinematográficas que ele apresenta. Mas aí você me pergunta, então por que você colocou na décima colocação? Ora, justamente pelas qualidades que ele apresenta. Calma, calma, deixa eu explicar. Paulo Tiago, que é o diretor desse filme, desde a adolescência ele era apaixonado por Guimarães Rosa. Vivia lendo e relendo os textos desse escritor. Então, o que foi que ele fez? Ele aproveitou o conto Duelo e derramou nele todo o universo de Guimarães Rosa. transformado, então, no filme Sagarana, o duelo levemente inspirado nesse conto. Parece pastel de carne na feira, sabe? Levemente inspirado, né? Você vai comendo, sente que... Hum, acho que aqui tem carne. Você vai comendo, vai sentindo o cheirinho da carne, vai comendo, vai comendo... E aí, de repente... Ué! Acabou o pastel? Cadê a carne? Enfim, eu tenho medo que você, ao assistir esse filme, acaba se atrapalhando. E capte coisas que não estão nem em duelo, nem em Sagarana. Mas, vamos à nossa nona colocação. E obrigado! Deixe-me agradecer ali mais de crédito. Gente, fazer filme não é só pegar uma câmera. É necessário toda uma atenção em relação à imagem, à som, à atuação. Elementos que parecem estar faltando em Brascubas, do Júlio Bressani. Sem eles, o filme, além de parecer muito artesanal, fica muito chato. Você até vê fidelidade às frases do Memórias Póstumas de Brascubas e Machado de Assis. Mas a interpretação xoxa, a falta de ritmo, torna o filme maçante. Em resumo, falta timing. Se você tiver coragem de ver esse filme, presta atenção nas pausas e silêncios sem sentido. Não estou querendo dizer que um filme precisa ser freneticamente barulhento para ser bom. Veja essa cena em que Sirius Black é morto. Você viu como o silêncio produziu um impacto poderosíssimo na cena? Bem mais forte do que qualquer que poderia ter sido o grito de Daniel Radcliffe. Ai, gente, agora que me toquei, eu fiz um spoiler. Foi mal. Mas vamos à nossa oitava colocação. O filme O Curtiço, dirigido por Francisco Ramalho Júnior, tem um elenco de primeira. Bete Faria, Beatriz Segal, Armando Bogos. E olha, eles estão atuando muito bem. Além disso, há uma certa fidelidade ao texto do Aloysio Azevedo. No entanto, eu sinto falta de dois elementos do livro que poderiam ter sido trabalhados no filme. O primeiro é o determinismo. O segundo é a transformação de Bertoleza em companheira máquina. Além disso, ele apresenta um ritmo que o faz parecer meio artesanal ou descuidado. Ah, não sei. Só sei que não prende o espectador. Mas vamos agora à nossa sétima colocação. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Irassema, a virgem dos lábios de mel. Irassema, dirigido por Carlos Coimbra, é praticamente na mesma época de O Curtiço. Por isso, compartilha com esse filme características cinematográficas. No entanto, o filme Irassema é superior ao Curtiço por ser mais fiel à obra literária. Ainda assim, eu tenho lá minhas queixas em relação a algumas adaptações que foram feitas de certas cenas. Bom, deixo pra você conferir quando você for assistir. Aí, você vai rir. Uma dessas cenas é aquela em que a Irassema diz que trouxe para o guerreiro branco as mais belas mulheres da tribo. Ora, eu sei que beleza é relativa, mas amor... Veja no filme. A outra cena é a das batalhas, que Alencar narra muito bem. Três palmas pra você, Alencar. Três palmas. Mas essas batalhas no filme... Bom, veja você e dê a sua opinião. Porque agora, nós vamos passar para a sexta colocação. Cada um tem sua hora e sua vez. É a minha vez a te chegar. Juro. O filme Aora e Veja Augusto Matagra, dirigido por Roberto Santos, mantém uma boa relação de fidelidade com o último conto de Sagarana. Além disso, os seus atores apresentam uma atuação bastante eficiente. Entretanto, a sua linguagem cinematográfica está desatualizada em relação ao espectador de hoje. Ai, é uma pena, porque eu gosto muito desse filme. Mas sinto que somente um apaixonadasso por literatura, alguém que tem uma pegada vintage para o cinema, é que vá curti-lo. Mas sabe principalmente por que eu coloco na sexta colocação? Ah, meu amor. Depois eu te conto. Verdade, colega. Depois eu te conto. Mas antes, vamos à quinta colocação. Ela colocou no papel o mundo à sua volta. Ele é mais inteligente do que muito menino que eu conheço. Afinal, ele é nosso antepassado. E transformou seu diário em um tesouro da literatura. O livro Minha Vida de Menina, de Helena Merlin, é uma graça. E o filme baseado nele, Vida de Menina, de Helena Solberg, é também uma graça. Olha que fofo. Às vezes, o filme erra na mão ao mostrar de forma muito gritante questões que no diário de Helena Merlin são tratadas com naturalidade. Por exemplo, a relação com os negros, ou então a maneira como a avó, Dona Theodora, protege demais a protagonista, Helena. Outro problema é que ele funde muitas personagens. Além disso, ele insinua um assédio sexual que eu não vi no livro. E tudo isso pode acabar te confundindo. Ainda assim, apesar desses elementos, aliás, aceitáveis em uma adaptação, o filme é muito bom. Pois mantém o clima leve, poético e ao mesmo tempo crítico do diário de Helena Merlin. Mas, qual é o nosso quarto colocado? Esse teleteatro, dirigido por Lima Duarte e apresentado pela TV Cultura lá pelos idos de 1975, está um espetáculo. Você até esquece que está em preto e branco, aliás, acho que isso até dá um charme para ele. O que eu amei nesse vídeo, que encena o Contra o Corpo Fechado de Sacarana, é o seu cuidado dramático, típico de um bom teatro. Sacarana, há um capricho na construção das personagens, principalmente o Tajino de Tal e o Manuel Fulô. Aliás, a atuação do Lima Duarte como o Manuel Fulô está um deleite. Três palmas para o Lima Duarte. Enfim, esse teleteatro conseguiu recriar muito bem o tom jocoso e ao mesmo tempo crítico e regionalista de Corpo Fechado de Guimarães Rosa. Mas, quem é o nosso terceiro colocado? Ai, Eugênia, que olhos tão lúcidos, que boca tão fresca, que moça tão bonita. Sou coxa, de nascença. Por que coxa ser bonita? Por que bonita ser coxa? O filme Memórias Póstumas de André Klotz tem o timing perfeito. Cenas muito bem editadas, atuações boas. Há também um trabalho eficiente com coisas do Memórias Póstumas de Brascubas e Machado de Assis que pareciam impossíveis de serem passadas para a grande tela. Por exemplo, a metalinguagem, ou então a relação que há entre o Brascubas personagem e o Brascubas narrador. Apresenta ainda temas muito importantes no livro de Machado de Assis, como a busca por status, ou então o tédio e a inutilidade que caracterizam a vida do Brascubas. Em suma, é um filme que mantém uma ótima fidelidade com a obra que o inspirou. Mas, vamos ver agora quem é o nosso vice-campeão? Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos? Não podemos, não. Acho espantoso como em Vidas Secas, o diretor Nelson Pereira dos Santos conseguiu passar para a tela a secura do livro. Um amigo meu até me falou que toda vez que assiste esse filme, fica morrendo de sede. É incrível também como se reproduz a mudez da obra literária no silêncio do filme. O engraçado é que um ex-aluno meu me falou que, ao assistir Vidas Secas, ele teve que baixar o volume do áudio para não ficar incomodado com o chiado da fita. E o mais notável é que o filme foi fiel ao espírito do livro sem seguir ao pé da letra. Basta lembrar, por exemplo, que o livro de Graciliano Ramos trabalha muito com esquema de cores, principalmente vermelho e azul. E o filme? É em preto e branco. Mas vamos ver agora quem é o nosso campeão? E avisa ele que você esteve de frente com o diabo. Matraga não é Matraga. Matraga não é nada. Gente, o filme A Hora, vejo Augusto Matraga, dirigido por Vinícius Coimbra, lá, cru. Tem cenas dele que toda vez que eu vejo, nossa, me enche os olhos de lágrima. E não é exagero, meu. Fotografia, excelente. Edição de imagem, excelente. Edição de som, excelente. Trilha sonora, excelente. Figurino, excelente. Atuação, excelente. Dá até vontade de falar, pisa menos. E o que mais me chamou a atenção, além da fidelidade, a história que termina essa garana, foi a fidelidade em relação à linguagem de Guimarães Rosa. E toda essa identidade fica natural no filme. Sem sombra de dúvida, um dos melhores filmes que eu já vi. Até me fez colocar o outro que falava sobre Matraga na sexta colocação, lembra? Portanto, vá ver esse filme agora. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que você tenha gostado dele. Se sim, dá uma curtida aí e compartilha nas suas redes sociais. Ah, as informações sobre os filmes aqui comentados estão aí embaixo, na descrição desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para ficar sempre sabendo as novidades. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um beijo e até a próxima.